Música Bora, 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 bora Música 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 Turma do Quadriciclo, maior canal do Brasil Aqui, Lama de Kik Só os fortes sobrevivem Chama na volta, how? Música 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 O melhor do Brasil Você tá com medo? Não Isso é o que espera vocês Na trilha de 100k Vocês não estão entendendo De como dá esse percurso não É top papai Chama papai Segunda marcação Aí do evento de 100k Da trilha de 100k Hoje, quatro quadriciclos Quatro máquinas distintas Um Canan, um Segway, um Honda E um CF papai Quem vai puxar hoje a gente Aqui na trilha vai ser antes de ir Primavera e ele é que vai ser Vai colocar a gente nos piores lugares Para vocês virem pra cá E se deliciarem com tanta lama Vem comigo papai Toma do quadriciclo Maior canal do Brasil Que começam os jogos papai Chama na bota Vamos pra ir Nem um XMR O mil tá ganhando O mil tá ganhando Tem que passar O Alexandre tava com o canando dele falhando Era falta de cacete Ele agora vai passar na lama aqui, vamos ver Se é piloto ou máquina Isso é só o começo da trilha Falhou de novo pai Eita, no início da trilha Meu amigo Alexandre tá voltando Tá falhando ainda o quadriciclo dele, tá dando erro na chave Ele tá voltando lá É logo aqui a cidade, a menos de um quilômetro Vamos nessa, vamos nessa Dá sequência à marcação da trilha Trilha de 100K Chama pai Dá ré, dá ré Deixa eu ir aí, pode deixar, pode deixar, pode deixar Ele tem que passar pai Ou ele passa ou ele passa Ai paiinho Ai Ciro O homem já é a segunda vez que vem pra primavera Já é a segunda pior, vem Tô na fase de aprendizagem Tá, você é professor Chama na bota paiinho, chama na bota Vai embora, já esfriou o quadriciclo, agora pauta de novo nele Vai embora Bora, bora Bora, bora Bora Aí Tá, bora Tchau 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 Lama de Kiko Isso quando passar 20 quadriciclos Meu amigo, vai ser desgraceira Isso aqui é só um quadriciclo que passou Vem mais de 100 Se liga aí Chama, pai Chama Duma do quadriciclo, maior canal do Brasil Aqui, Lama de Kiko Só os fortes sobrevivem Chama na volta Aqui, por isso a importância Você está trazendo ferramenta para o meio da trilha Aqui, limpa contato A ventoinha parou de funcionar Foi só um fusível A gente parou aqui Vai substituir o fusível Colocou limpa contato aqui agora Acabamos de trocar o fusível aqui Lembrando que todo quadriciclo Ele tem um fusível reserva Então eu peguei o reserva Estava aqui, de 15 Quando bater a temperatura novamente Ele volta a acionar Porque a gente trocou o fusível aqui E aí, recomendado Quando acontecer isso Recomendado que Após a trilha Leve no mecânico Na concessionária Se tiver na garantia E assim por diante Para poder fazer Passar o computador Identificar por que está queimando o fusível Vem comigo Tomando quadriciclo no Brasil Vem Quadriciclo novo de novo Vamos embora A partir daqui agora É tudo trecho novo Que a gente vai marcar A gente fez o reconhecimento Da trilha agora E a partir de agora Tudo trecho novo A partir da lama de Kiko Para frente Olha o Teju Teju Olha o Teju Coisa linda, velho Que massa Vamos nessa Bora, bora, bora Olha o Teju 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 Lugar para tomar banho Cachoeira ali embaixo Que coisa linda Tudo trecho novo Para vocês aqui Olha a Cachoeira ali Olha que coisa linda Olha a queda d'água Olha Olha o Teju Olha o Teju Nossa Maria É, show papai Coisa linda, velho Bora Bora Top, 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 velho Chama pra eu Olha Olha Me embolei todinho ainda, velho Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E isso é o que espera vocês na trilha de 100k. Vocês não estão entendendo de como dar esse percurso não. É top, papai! Melhor do Brasil. Vai, toma em lama, papainho. Vai! Sepou aqui, aqui. Eita, chama. Foi mal aí, velho. Desculpa aí. Ele passa, papai. Bora, quer ajuda aí? Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Salve, salve. Vai, vai, vai. Aí. Até o sapato caiu aqui. Ai! Aqui tem pressão, p***. É o cordinho do 400k. Ai! E no meio da trilha, olha que coisa linda. Olha pra aí, pra tomar um banhozinho, se refrescar. Eita! Primavera, capital da trilha, papai. Olha aí, ó. Será que tem lama? Será? Meu amigo, que trilha top, velho. Estamos chegando agora no engenho anguloso. Dá uma olhada na bica que tem pra gente tomar banho. Água mineral, viu? Olha pra isso. Água mineral. Que riqueza. Minha nossa senhora. Ô, benção. Tomar um banhozinho agora, papai. Com GoPro e tudo aqui, capacete. Chama. Tomando o quadriciclo, não é o canal do Brasil. Que tal, que massa. E aí, velho? Só Deus, pode cinchar tudo isso. É muito lindo. Levanta. Só você aqui, pra você entender a conexão. Chama. Pode rodar, papai. Pode rodar o Brasil. Tem igual a capital da trilha, não. Ó. Tem igual, não, meu velho. Primavera é capital da trilha. Chama na pressão. Aí, a gente fazendo o mapeamento da trilha aqui. Aí, para. Ah, turma. Fruta pra gente. Manga. Olha pra aqui. Caramba. São duas horas da tarde e a gente almoçou ainda. Mesmo que ouro. Que maravilha, velho. Chama, chama. Bora, bora, bora. Eita. Ai. Ó pra aí. Ô, primavera do meu agrado. Precisa não, pai. Tá querendo. Você tá com medo, né? Não. Ah, sim. Bora, bora. Bora. Eu sou brincadeira, pai. Engunha. Bora, pai. Isso é trilha de 100K. Mapeamento. Chama na bota. Bora. Ui. Ui. Bora, bora, bora. Só descendo agora. Ó, primavera ali. Ó, primavera, meu povo. Finalizando, ainda pega uma laminha, velho. Olha. Olha o tamanho da pedra. A bimária. Eita. Estamos chegando em primavera. Passando aqui em cima do Rio Pujuca. Que maravilha, hein? Chegamos em primavera. São 3h40 da tarde. A gente rodou aqui pelo GPS 72 km. Obviamente que a trilha, a gente vai pegar trechos. A gente foi descobrindo o caminho. Mas ainda vai ser retraçada a rota. Mas estamos aí. Segundo dia de mapeamento. E vem trilha top por aí. Agradecimento aqui ao nosso guia hoje. Tirou onda aqui. O homem é um GPS humano, viu? É um GPS humano. Tirou onda? Tirou onda? E aí, ó. As duas potências que estavam comigo aqui, ó. Ah, 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 ah. Meu amigo Alexandre deu problema no quadreciclo dele. Infelizmente, não pôde estar conosco aqui. Mas na próxima, a gente tá junto. Vamos embora. Turma no quadreciclo, maior calor no Brasil. 100 mil inscritos. Esse aqui é o mapeamento da trilha. E você não perde por esperar, papai. Vem pra cá que é top. É show. Um palco não poderia ser diferente. O que vocês estão vendo aqui faz parte do percurso da trilha de 100K que a Turma do Quadreciclo está promovendo no próximo dia 3 e 4 de maio de 2024. Em alusão aos 100 mil inscritos que o canal da Turma do Quadreciclo bateu no YouTube, estamos preparando um evento fora da curva, algo jamais visto aqui no Brasil. E você é o nosso convidado para participar deste evento MAGNI, a capital da trilha. Espero por vocês. E é isso aqui que a gente vai estar trazendo para você que está do outro lado da trilha. Vem pra cá que aqui é... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto